Na rodada de ontem das eliminatórias da América do Sul, Eric Pulgar foi o jogador que arrancou suspiros pela atuação. Aliás, que orgulho desse atleta! Fala galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Ô galera, e como sempre falamos, é rapidinho, papum! E deu galera! Ajuda a gente, pô! O povo hoje tá mão de vaca, hein galera? Bom, bora começar então com as notícias. Vamos! Bom, galera, amanhã, sábado, dia 18, o nosso time sub-15 do Flamengo vai jogar na Gávea às 9 horas da manhã a primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Desde já desejamos boa sorte à meninada e que consiga arrancar esse caneco do campeonato. Beleza? Boa sorte à garotada! Muita sorte aos meninos! Continuando mais um pouquinho, muito está sendo falado sobre uma reunião que Landim teve com a Caixa Econômica Federal. A gente sabe dos interesses do Flamengo, inclusive envolvendo patrocínio para o próximo ano. Fora isso, ele saiu muito otimista com a possibilidade de vingar a negociação com o terreno do gasômetro. Amigos, vamos ficar atentos. Isso, aparentemente, pode sair da hipótese e se transformar em realidade. Hoje pela manhã, a Ju, inclusive, trouxe os custos de uma partida dentro do Maracanã. Vamos ser sinceros? É ridículo. Um time arrecadar 3 milhões numa partida e sair com 1,2 milhão no bolso? Fala sério, né? Está na hora do Mengão entrar no projeto Minha Casa, Minha Vida ou Nossa Casa, Nossa Vida. Afinal de contas, o Flamengo é de todos, né? Sem dúvidas. Bom, galera, seguindo com as notícias. Titular, desde que Tite chegou ao Flamengo, Agostinho Rossi tem sido muito elogiado internamente no CT, principalmente pelo seu desempenho com os pés. Quem te viu, quem te vê, hein, Rossi? Bom, a média de passes do goleiro é de 33,7 por partida, sendo 25,2 certos. Vamos aos números, né, de passes de Rossi com os pés? Bora lá, galera! Contra o Cruzeiro foram 28 passes, 20 certos. Contra o Vasco foram 31 passes, 22 certos. Contra o Grêmio foram 33, 30 certos. Contra o Santos foram 46 passes, 37 certos. Contra o Fortaleza, 41 passes, 31 certos. Contra o Palmeiras, 26 passes, 18 certos. E contra o Fluminense, 31 passes, 19 certos. Lembrando, lembrando, galera, que todos esses números que eu passei para vocês foram passes com os pés. Chama a atenção desde a entrada como titular do Rossi no time do Flamengo, com algumas falhas em alguns jogos, coisa que é absolutamente normal. O desempenho desse jogador e o espírito de liderança que ele tem. Ainda ontem recebemos uma mensagem de um seguidor nosso falando o Flamengo não tem um líder. Eu acho que tem. Com o tempo, ele vai aparecer à frente dos outros, não tenho a menor dúvida. Agostinho Rossi é o jogador ideal para assumir a faixa de capitão dentro do Flamengo. Pelo instinto, pela liderança natural que ele tem. Sem contar que um dos melhores pontos do Flamengo depois da chegada de Tite é a nossa zaga. Ela está funcionando bem. Alguns sustos, todos passam. Mas, ela vem desempenhando um bom papel. Parabéns ao Rossi pelos números, inclusive. Continuando com as notícias, galera, no meio do ano, o Flamengo tentou a contratação de Lucas Veríssimo. Porém, na ocasião, o Benfica impôs algumas condições que o Flamengo simplesmente não concordou. Ele foi parar no Corinthians. Beleza até aí? Seu contrato com o Clube Paulista vai até meio do ano de 24. O Flamengo analisa a situação do jogador. Por quê? Zaga é um problema sério que o Flamengo vai ter que resolver agora, nessa janela do início do ano. Muitos jogadores com futuro incerto. E Lucas Veríssimo ainda ainda é um jogador que aparece na lista de desejos do Mengão. Ou seja, nada impede do Flamengo eventualmente fazer uma proposta ao Benfica pelo atleta. Lembrando que o empréstimo feito ao Corinthians não foi com valor fixado. Ou seja, se o Flamengo chegar e fizer a investida, pode levar. Eita! Bom, galera, seguindo com as notícias, o nome de Scarpa tem sido muito falado dentro do Flamengo. O jogador havia entrado na mira do Atlético Mineiro. Porém, segundo o portal Itatiaia Esporte, o clube desistiu de investir na contratação. A gente não sabe se desistiu ou se se assustaram com o valor pedido, né? E quando se fala em Itatiaia, leia-se Portal Galo, viu, galera? Bom, o Flamengo planeja fazer uma proposta oficial de empréstimo ao Nottingham pelo jogador. Agora resta saber se ele realmente quer voltar para o Brasil. Até porque, galera, notícias que chegam dão conta de que Scarpa havia simplesmente mudado de ideia e queria continuar jogando na Europa. Sinceramente, o valor do passe do Scarpa é interessante. é um jogador que poderia acrescentar no meio campo do Flamengo, mas ele está fazendo muito doce. Uma hora quer vir, outra hora não quer mais. Será que ele está esperando propostas do Palmeiras ou do Fluminense? Essa é a grande questão que fica. Se quiser vir ajudar o Mengão, as portas com certeza vão estar abertas e a nossa torcida vai abraçar a causa. Agora, se não quiser vir, amigo, lamento. Toca a vida, né, Ju? Seguindo com as notícias, galera, mais uma vez, o nome de Rodrigo Caio volta à cena. Dessa vez, porque o Cruzeiro novamente planeja fazer uma investida na contratação do jogador. No meio do ano, Ronaldo Gordo já havia tentado a contratação do jogador. Não foi adiante, o jogador queria encerrar o seu ciclo com o Flamengo. Agora, o Cruzeiro espera o término do campeonato brasileiro para novamente tentar a contratação do jogador. Lembrando, Rodrigo Caio tem o contrato encerrado agora em dezembro. Lembrando também, o Flamengo ainda não decidiu se vai querer ou não continuar com o atleta. O Cruzeiro oferece ao jogador um pagamento por desenvolvimento de futebol, ou seja, um contrato de produtividade. O que o staff do jogador não curtiu. O Flamengo, na minha opinião, deveria, inclusive, oferecer a Rodrigo Caio, porque eu acho que esse jogador ainda tem caldo a dar pelo Mengão, um contrato parecido. qual a diferença de aceitar um contrato do Cruzeiro e continuar no Flamengo com a mesma cláusula. É simples. No Flamengo, ele está desde 2019. Quer mais simplicidade ainda? Possivelmente, o Cruzeiro, que hoje está na zona de rebaixamento, pode jogar Série B no ano que vem. Será que o Rodrigo, depois de ganhar Libertadores, se sujeitaria a jogar Série B? Então, são vários os fatores a serem analisados nessa situação. Vamos ver como o Flamengo vai se portar dentro dessa zona do campo, que é a zaga, com tantos problemas e tantas possibilidades. Nossa opinião, acho que você concorda comigo, Rodrigo Caio deveria sim permanecer por mais um ano e com um contrato de produtividade, mas, nesse caso, com o Mengão. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo não está jogando nesses dias de parada para a data FIFA, porém, nós temos aí jogadores que estão com as suas respectivas seleções. E ontem, um desses jogadores foi motivo de orgulho para nós, torcedores rubro-negros. Ju, está falando de quem? Estou falando dele, Eric Pulgar, que foi titular na seleção chilena durante os 90 minutos da partida que terminou empatado em 0x0 entre Chile e Paraguai. Bom, ele foi eleito o melhor jogador em campo com uma nota, galera, de 7,9 segundos sofa score. Durante a partida ontem, Pulgar acertou 82 passes de 88 tentativas, uma média de 93%. Deu duas finalizações, acertou quatro interceptações, fez dois desarmes e ganhou seis duelos contra os adversários. Vejam só, olha os números de Pulgar. Na web, a torcida ficou toda orgulhosa e teve gente que fez um pedido especial a Marcos Brás para dar prioridade na renovação de contrato com o Eric Pulgar. Engraçado. Primeiro, com relação a não ter jogo do Flamengo, que falta faz, já estou com saudade. Segundo, Eric Pulgar está vivendo realmente um momento mágico na carreira, jogando em altíssimo nível e não é à toa que existem clubes da Europa dispostos a pagar o valor do atleta para tirar do Flamengo. Flamengo, inclusive de olho, Pulgar, parabéns. E aí, galera, vocês acham, eu vou perguntar isso mesmo? Eu vou perguntar. vocês acham que o Flamengo deveria agilizar logo essa renovação de contrato com o Eric Pulgar? Que tal ontem? Para ontem, né? Opa! Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Sexta-feira hoje. Sexta-feira. Muito mais fortes, galera. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde de sexta-feira a todos vocês. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.